Tietchan! Fala, Will! Eu queria muito fazer um intercâmbio. Ah, um intercâmbio? Pô, legal, cara! Vai ser uma ótima experiência pra você. Super, super apoio. Sim, mas eu tô muito na dúvida, porque eu não sei por onde começar. Ah, tá. Então não se preocupe, meu querido Will, não se preocupe, porque eu vou chamar aqui o David pra ajudar você. Como você já sabe, eu já fiz dois intercâmbios na minha vida. Eu trabalhei e estudei em Orlando, na Flórida. Definitivamente foi a melhor experiência da minha vida e foi um divisor de águas, não só no meu inglês, mas também na minha maneira de agir e de pensar. Você só tem a ganhar investindo em um intercâmbio. Não há nenhum centavo perdido nessa parada aí. E esse investimento vai voltar pra você muito rápido e vai te possibilitar alcançar muitas coisas na sua vida. Muita gente me manda mensagens privadas lá no Instagram sobre intercâmbio. Tem curiosidade de saber e tal. As pessoas têm vontade de fazer, mas têm dúvidas quanto ao local, qual o país deve ir, o quanto custa e mais outras por aí. E é por isso, e é por isso que eu trouxe aqui no canal um grande amigo que manja tudo sobre o assunto, que é o David, da Ice Group. Vamos falar com ele aqui, ó. Tô aqui pronto pra chamar ele. Vamos lá então, botar o fone. Ô David, responde aí, meu garoto. Oi, e aí? Tudo bem, Júnior? Beleza, David. Tá muito frio por aí, cara? Pô, tá um pouco frio mesmo. Aham. É. Não, mas você tá vendo? Eu tô de camisa, tá tranquilo, né? Beleza, David. Bom, vamos ajudar aqui os meus queridos learners sobre intercâmbio, beleza? Fala aí quem você é, se apresenta. Vamos lá, solte a sua voz. Ah, legal. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, obrigado aí por me convidar pra fazer o vídeo. E obrigado a todos os seus seguidores aí também que vão assistir. Poxa, vai ser um prazer fazer esse vídeo aí com vocês. Vamos lá. Então, Júnior, bom, você como já sabe, eu sou o David, sou o diretor da esse grupo. A gente tá há sete anos no mercado de intercâmbio. O nosso maior diferencial é de acompanhar os alunos durante o intercâmbio, né? Poder acompanhar os alunos durante o intercâmbio, dar total apoio, tirar todas as dúvidas, desde o primeiro dia, buscar no aeroporto, durante o intercâmbio, apresentar a cidade pro aluno, mostrar como funciona o transporte público, né? Deixar todos os alunos bem tranquilos pra ter a experiência, né? Ô, David, tem uma pergunta aqui que me mandaram, que é o seguinte. Qualquer um pode fazer um intercâmbio? Sim, com certeza, qualquer um pode fazer o intercâmbio, o intercâmbio é pra todas as idades. Assim, com os pais, a gente tem programas a partir de sete anos de idade, né? E a gente já chegou a matricular alunos com 67 anos. Então, assim, é pra todas as idades, qualquer um pode fazer, com certeza. Nossa, 67 anos? Pô, você tá vendo, né? Que nunca é tarde pra aprender e também nunca é tarde pra você fazer um intercâmbio, né? Ô, David, o que uma pessoa precisa saber antes de fazer um intercâmbio? Bom, o que a pessoa precisa? Bom, primeiro, a pessoa precisa saber quanto tempo ela quer fazer um intercâmbio, né? A partir do momento que ela decide, o período que ela tem pra fazer um intercâmbio, fica tudo mais fácil. Por quê? Porque a gente vai poder... a gente vai saber qual que é o destino ideal pra ela. Porque, assim, se é um intercâmbio de cinco, seis meses, a Inglaterra é uma ótima opção, né? Porque é um intercâmbio de curta duração e tal, então o aluno consegue se manter sem trabalhar, porque na Inglaterra não pode trabalhar o estudante. Agora, se é um intercâmbio de seis meses, um ano, dois anos, aí geralmente a gente aconselha o estudante fazer na Irlanda, porque lá ele consegue trabalhar numa boa. Então tem essa diferença entre Inglaterra e Irlanda, né? Depois disso daí, ele vai precisar escolher a região que vai morar, a região do colégio, tipo de acomodação, se é casa de família ou residência estudantil. Então tem uma série de detalhes aí que nós, né, dúvidas... Eu acho que muitas vezes antes do aluno ter a dúvida, a gente já apresenta uma resposta, uma solução pra ele. E agora eu só quero saber, qual é o mito ou quais são os mitos, se é que você já ouviu algum, né, de pessoas que acharam que é impossível fazer intercâmbio? Bom, mito, poxa, tem diversos. Mas eu acho que o maior mito é achar que o intercâmbio é só pra quem tem muita condição, que é muito caro. Eu acho assim, qualquer profissional pode fazer um intercâmbio, tá? Qualquer pessoa que tenha condições de... que trabalhe pode fazer um intercâmbio. Então, assim, as condições que a gente apresenta, pessoas de todas as classes vêm estudar com a gente, tá? Certo. Tô indo pra uma reunião agora, mas garanto que eu vou te responder, vou entrar em contato com você pra gente terminar esse call lá do escritório, tá bom? Ah, tá legal, tudo bem, David, sem problemas. Eu também vou aproveitar e vou ali tomar uma água, né, tô, a garganta meio seca, enquanto a gente se arruma aqui, né, enquanto o David volta. E, Will, vem cá, ensina uma palavra aqui pros meus queridos learners, enquanto eu vou lá tomar uma água. Just a minute, guys. Vai lá, Will, vem. Beleza, Dinger, tô chegando. Oi, pessoal. Bom, eu aprendi uma palavra em inglês sobre intercâmbio, que, na verdade, é a palavra intercâmbio. Intercâmbio em inglês se diz exchange, exchange. Você também pode falar exchange program, exchange program, que é um programa de intercâmbio. Will, tô chegando aí de novo. Beleza, Dinger, vamos continuar aí acompanhando. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Tranquilo, beleza. Vamos ver se o David aqui já chegou, né? Vamos ver aqui, então. David, atenda aí, cara. Pode falar agora? Eu estou sempre disponível pra você, David. E agora eu tenho uma pergunta, David, que é uma pergunta, acho que, da maioria das pessoas, né? É uma pergunta monetária. How much? Quanto custa essa parada aí? É muito caro? Então, sobre o valor é aquilo, né? A questão principal é se programar. O ideal é a pessoa se programar com um ano, dois anos de antecedência, que, com certeza, o intercâmbio vai cair bastante. O que eu falo com essa questão de programar? O aluno se programando, ele consegue estudar, vai em 2019, pagando um pacote de 2017. Então, o que aconteceu? O pacote não sofreu os reajustes que acontece a cada semestre, né? Então, com certeza, o aluno acaba fazendo uma boa economia, né? E sem falar que a gente consegue organizar a acomodação com antecedência, o aluno consegue parcelar tudo o pacote, e ainda juntar uma grana para, quando for viajar, ter uma quantia em dinheiro para gastar durante a viagem. Legal, David. Poxa, muito obrigado pela sua participação aqui no Car Como Uma Luva, por você ter ajudado a gente, né? Solucionando as dúvidas do eu, dos meus queridos learners. Muito obrigado pela sua participação. Se precisar de mais alguma informação, é só entrar em contato com a gente, e espero ter tirado as dúvidas do pessoal e ter ajudado. Tá bom? Abraço a todos os seguidores, e um grande abraço a você também. Tchau! E se você tem alguma pergunta que não foi respondida aqui neste vídeo, deixa aqui embaixo no comentário para mim e para o David, que a gente vai responder para você com o maior prazer. Alright? E é claro que está aqui embaixo os links da Ice Group para você ir lá no site, ir no canal do David e da Ice Group, se inscrever e conhecer mais vídeos, conhecer mais conteúdo, que com certeza vão te ajudar, caso você está planejando fazer intercâmbio, tem vontade de fazer um intercâmbio, se aventurar nessa parada que, como eu já falei, é um divisor de águas na sua vida, que vai te ajudar muito a crescer, não só no pessoal, como também no profissional. Falei igual o Faustão agora, né? Errou! That's it for today. Thank you very much for watching. E lembre-se, see you around. Bye!